E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson E galera seguinte, no vídeo de hoje Eu vou estar falando pra vocês aqui 5 coisas Que eu odeio, ou mais coisas Do que essa, né? No iPhone Então vai lá, roda a vinheta A primeira coisa Ninguém vai poder negar, por favor, se você tem um iPhone Não, 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 primeiramente Se você é fanboy, nem entra aqui no canal Sai do vídeo, porque esse vídeo Eu vou realmente escrachar O iPhone, tá ok? Galera, é impossível Você ter o iPhone e não Dar ruim no seu cabo que vem na caixa O meu, por exemplo, todos os iPhones Que eu comprei, o cabo ficou ruim Em, sei lá, 6 meses, 5 meses E isso eu cuidando muito bem do cabo Tá ok? Eu enrolando bonitinho Sem deixar ele Embolar, vamos dizer assim, tá ok? Então é uma coisa inegável Cara, o cabo do iPhone É muito ruim, velho Sem contar que quase as pessoas Que não tem iPhone Quase todo mundo que não tem iPhone Uma condiçãozinha melhor Você vai numa festa de um amigo teu Algo do tipo assim Cara, se você ficar sem bateria Não vai ter outra pessoa ali Que tenha Pra te salvar Tá ok? Infelizmente É assim Segunda coisa Que eu odeio no iPhone É, é, é Isso aqui, ó Isso aqui Bluetooth Exatamente, Bluetooth Meu amigo Meu amigo Como eu já passei raiva Com esse Bluetooth Na época que eu tava Com o iPhone 7, galera Ah, tinha acabado Lançar e tal Já tava passando raiva Por causa do fone de ouvido, né Já já eu vou falar disso Mas A minha questão Era o seguinte Eu estava sem internet No momento Então meus amigos Estavam tirando foto Eu falei Pô, me passa aí e tal Então O único meio Que eu pensei ali em passar Foi via WhatsApp Mas eu estava sem internet Então Um amigo meu Virou pra mim e disse Liguei o Bluetooth, otário Eu não tive como responder Eu só fiquei Eu fiquei sem saber O que fazer, mano Tipo Eu tava com o iPhone Terceira coisa Que eu odeio No iPhone Sem opção de cartão de memória Há muito tempo atrás Quando a Samsung lançou O Galaxy S6 aí Ela fez a babaquice De retirar A opção de cartão de memória Mas ela ouviu os fãs aí Tá ok Não tô comparando o iPhone Fica tranquilo Ela ouviu os fãs E Simplesmente no S7 Trouxe aí a opção de novo De colocar o cartão de memória Então Pra quem compra o iPhone aí De 32 GB E baixa muito o jogo Hoje em dia os jogos São bem grandes Acima de 1 GB Ainda tem música Tem foto Em alta resolução Temos vídeo Em 4K A Apple Não libera aí você A colocar um cartão de memória Uma memória externa ali O que Pra mim É um incômodo sim Galera Muita gente vai falar Ah não Bota um dinheiro a mais Compre um iPhone 256 GB Cara Mas pra mim isso é muito incômodo Não posso tirar a memória dali Não posso remover dali E colocar no computador Né Eu tenho que fazer backup Pelo iTunes também Quarta coisa que eu odeio No iPhone É o seguinte Quando você vai lá na Play Store Você acaba de comprar seu iPhone Tiga da caixa E vai lá fazer seu cadastro bonitinho Bota seu CPF Nome do pai Nome da mãe Nome do papagaio Cor da corretra que você tá usando no momento Tirando esses fatos aí Que eles vão pedir Com certeza Você tem que ter em mente Que você vai precisar De um cartão de crédito Você não entendeu isso ainda né É o seguinte Como você vai baixar algum aplicativo lá Mesmo não tendo cartão de crédito Existem alguns aplicativos que tem compras dentro dos aplicativos Como assim? Vou te dar um belo exemplo O Asphalt 9 Que é um lançamento aí Tá ok? Pra quem não jogou Eu recomendo bastante É um jogo no qual ele tem compras dentro do aplicativo Quando você baixa o jogo Você tem a opção de comprar ali Coisas pra tornar seu carro Moedas pra deixar o seu carro mais melhorado Tá ok? E você pode adiantar isso aí Em vez de conquistar jogando o jogo Você pode comprar É o famoso Pay to Win Então você compra aquilo ali E quando você vai baixar um jogo Que tem essa opção Algo para pagar ali dentro Automaticamente a Apple Store Ela pede pra você inserir um cartão de crédito Ou seja Esteja com o cartão de crédito em dia Funcional Pra você poder Passar seus jogos Criança Quinta coisa que eu odeio no iPhone Com certeza Eu não ia deixar de falar Eu não podia deixar de falar É da bateria né Apple? Você aí Reduzindo a bateria cada vez mais Você aí deixando eu sem desempenho Porque eu estou com uma bateria Antiga Não é Apple? Cara A bateria do iPhone dura muito pouco Pra você que é um usuário Vamos lá Você que é o melhor desempenho Você vai comprar um iPhone Sei lá 8 Plus Meu amigo Você que joga o dia todo Você que usa o Wi-Fi 4G o dia todo Badalado lá Cara Vai dar ruim Você não vai conseguir usar Você vai ter que dar uma carga no meio do dia Eu estava usando aí Antes de pegar um iPhone Eu estava usando aí O Xiaomi Mi Mix 2 Mano Que bateria excelente O aparelho é gigante Tem uma bateria de 3550 Se não me engano Miliampere Se estiver errado Eu vou deixar aqui na tela Tá ok E dura o dia todo Dura o dia todo Se eu não usasse o aparelho Ele ia durar 2 dias e meio A bateria usando moderadamente No caso WhatsApp Spotify Entre outras coisas Mas o meu uso Durou o dia todo Jogando os GTA San Andreas Que é um jogo bastante pesado Asphalt 9 PUBG Cara Durou o dia todo Rodando isso tudo Agora vamos aos bônus Na Fanboy Por favor Se você ainda está assistindo esse vídeo Sai 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 Por favor Tela Apenas o iPhone X Tem tela 2K E AMOLED A Apple removeu o plug de fone de ouvido A partir do iPhone 7 Não tem o carregamento rápido A menos que você pague por isso Você que está acostumado com o Android Nem pensa em personalizar esse aparelho Esquece Tem inovação rapaz A Apple deixou de inovar Enfim Eu vou pagar o vídeo por aqui né Galera se gostou do vídeo Por favor Deixe seu like aqui embaixo Tá ok Compartilha com seus amigos Fanboys aí E com certeza Não É Não 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 briguem Aqui nos comentários Tá Não briguem Sejam amiguinhos Muita calma nessa hora E o Instagram do canal Voltou aí com tudo Tá ok Meu Instagram está aqui na descrição do vídeo Está aparecendo aqui também na tela Então é isso galera Valeu Fui Fui